Olá, seja bem-vindo ao curso de Biomas do Brasil e suas riquezas. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Biomas do Brasil 2, Caatinga. A Caatinga ocupa uma área de cerca de 844.453 km², o equivalente a 11% do território nacional. Engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. E a visão da imagem é a visão da Caatinga. Nessa região da Caatinga, o clima é quente, com prolongadas estações secas e o regime de chuvas influencia na vida dos animais e dos vegetais. Na região da Caatinga, o clima é quente, com prolongadas estações secas. A diversidade de espécies é menor quando comparada aos outros biomas brasileiros, como a Mata Atlântica e a Mata Amazônica. Entretanto, os estudos recentes revelam um alto número de espécies endêmicas, isto é, espécies que só ocorrem naquela região. A vegetação é característica por arbustos tortuosos, com aspecto seco e esbranquiçado por quase todo o ano. A região destacada no mapa é a região onde abrange o bioma Caatinga. Vamos aprender, então, sobre a fauna da Caatinga. A maioria dos animais da Caatinga também tem hábitos noturnos, o que evita que se movimentem em horas quentes. Os lagartos são muitos comuns na região. 47 espécies deles já foram catalogadas. Entre eles está o calango verde e o calanguinho. O calango verde a gente consegue observar na imagem. Ainda entre os répteis também se destacam as serpentes. Até agora foram encontradas 45 espécies de serpentes. A cascavel é uma das cobras mais vistas na Caatinga. Algumas aves são moradoras típicas da Caatinga. É o caso do carcará, da asa branca e da gralha canção. Neste bioma vivem a arara azul, vista pela última vez na natureza em 2000 e é considerada extinta pelo Ibama. Outra ave em estado de conservação crítico é a arara azul de liar. É encontrada apenas em uma pequena área no interior da Bahia. Mais especificamente no município de Canudos, Euclides da Cunha e Gerammoabo. Ameaçado pela perda do aptat e captura por exportação, ela vive nas palmeiras, cujos frutos são seu principal alimento. E faz seus ninhos encavidados em seus paredões de arenito. Os anfíbios são animais numerosos na Caatinga. Para falar dos mais conhecidos, podemos citar o sapo cururu e a gia de parede. Também existem muitos mamíferos na Caatinga. Entre as árvores secas e os terrenos pedregosos, vivem onças, gatos selvagens, capivaras, gambás, preasma, cacos pregos e o viado caatingueiro. Também ameaçado de distinção com uma arara azul de liar. Vamos conhecer um pouco então da vegetação da Caatinga. Quando falamos da Caatinga, sempre vem à nossa cabeça a imagem do ambiente árido, seco, com árvores quase sem folhas e esbranquiçadas. Conforme a gente observa aqui na imagem mesmo. Bom, realmente é assim que a vegetação da Caatinga se apresenta em grande parte do ano. Entretanto, em épocas de chuva, a Caatinga muda seu aspecto. A paisagem fica verde, aparecendo até mesmo flores. A vegetação da Caatinga é composta por plantas xerófitas. Isto porque ela é formada por espécies que acabaram desenvolvendo um mecanismo para sobreviverem em um ambiente com poucas chuvas e baixa umidade. No bioma, são comuns árvores baixas e arbustos. Espinhos estão presentes em muitas espécies vegetais. Nos cactos, por exemplo, eles são folhas que se modificam ao longo da evolução. Fazem com que a perda de água pela transpiração seja bem menor. Os cactos são mais representativos na vegetação da Caatinga, mas não são os únicos representantes. Mesmo com o curto período de chuvas, existe uma variedade de espécies vegetais. Entre elas estão o mandacaru, a coroa de frade, o chique-chique, o juazeiro, o umbuzeiro e até mesmo a arueira. Então vamos estudar agora o solo desse bioma Caatinga. Como que é este solo? De forma geral, o solo é raso, rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. Claro, pela falta de chuva e por ter pouca vegetação aparente sobre o solo. Já que a decomposição dessa matéria é prejudicada pelo calor e também pela luminosidade. Então o solo possui fragmentos de rochas, são frequentes na superfície, o que dá ao solo um aspecto pedregoso. Entre o solo, com muitas pedras, dificilmente armazenam a água que cai do período das chuvas. A presença de minerais no solo da Caatinga é garantia de fertilidade em um ambiente que sofre com falta de chuvas. Por isso, nos poucos meses em que a chuva cai, algumas regiões secas rapidamente se transformam, dando origem a árvores verdes e graminhas. Vamos ver o relevo. Como que é o relevo lá dessa região? O relevo da Caatinga apresenta duas formas dominantes, planaltos e grandes depressões. Como a gente já viu, são comuns fragmentos de rochas de superfície no solo. Nas regiões mais altas, os fragmentos também existem. É comum olhar para planaltos nordestinos e ver seus topos grandes pedras, parecendo que irão cair e rolar a qualquer momento, conforme a gente consegue observar na imagem. As depressões são terrenos aplanados, normalmente mais baixos que as áreas em seu entorno e que podem apresentar colinas. As maiores depressões da região são a Sereance e a do Meio Norte. Situada nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, o Planalto Borborema é uma da formação que está se destacando, com altitude variada em média entre 650 a 1000 metros. Em alguns pontos, essa marca é ultrapassada. O pico de Jabré, na Paraíba, chega a 1197 metros e o pico do Papagaio, em Pernambuco, a 1260 metros. E como é a água neste bioma? Os rios que fazem parte da caatinga brasileira, em maioria, inexistentes ou temporários. Isso porque estes rios secam em períodos em que não chove. No caso deste bioma, onde há escassez de chuva durante a maior parte do ano, os rios que nascem na região ficam secos por longos períodos, conforme a gente consegue observar aqui na imagem. Para enfrentar a falta de água nas estações secas, os moradores da caatinga compram e produzem poços, artesianos, caçambas e açudes. Mesmo estes mecanismos, na maior parte das vezes, só chegam a obter água salobra e imprópria ao consumo. Rios que nascem em outros lugares, como o rio São Francisco ou Paraíba, são fundamentais para a vida da caatinga, pois atravessam terrenos quentes e secos em seu caminho para o mar. Esses rios são importantes, que deram nome a duas bacias hidrográficas que banham o território, a bacia do rio São Francisco e a bacia do rio Parnaíba. A bacia costeira norte-oriental também está localizada nesta região. Conforme a gente consegue observar, este é o rio São Francisco. Então vamos ver o clima. A gente já deve saber que o clima de lé é bastante seco e quente pela falta de vegetação e pela pouca quantidade de água. O clima da caatinga é, então, chamado de semiárido. São características deste tipo de clima. Baixa umidade e pouco volume pluviométrico, ou seja, uma quantidade reduzida de chuvas. São longos os períodos de ausência de chuva, podendo chegar a 8 a 9 meses de seca por ano. Então o clima é bastante semiárido lá na caatinga. Então a gente teve a aula hoje sobre a caatinga. E muito obrigado por assistir mais essa aula minha. Eu estou te aguardando para a nossa próxima aula. Estou ansioso para te encontrar novamente. Um beijo no coração e até lá.